Conheci um crente em baixo, viu? Yeeeey Obrigada Aba Aba Bubu 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 O que é isso? Não, 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 não. Coração! 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 Ah! Ah, cura aqui? Ah, vamo! Inscreva-se � a a a h o a a o . . Ano Eu quero ir para o carro. Boa, Boa! Você está indo, não? Eu estou indo para o carro. Você está indo para o carro. Eu estou indo para o carro. Está indo para o carro. O que é isso? O que é isso? Boa! O! Ah! Muito bom! Com chance não é? Akano de Quero 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 Deixem Seu o Kumaça está comando Quero 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 Não está novos, não está. É o que eu estou lembrado. É isso aí. Ótimo. Cara, ela se transformou. E aí E aí E aí E aí O que é que é? Você né E aí E aí E aí E aí E aí Olha queacho. Você não vai dando uma ótima bola? Você não vai dando uma ótima maneira. Bem, tem um lugar. Eu estou e indo pra lá Eu estou indo pra cá Já está! Ele está chegando! Ele está chegando! Ele está chegando! Vamos fazer uma vez que estamos indo Vamos lá!